Ainda durante a entrevista, o presidente falou sobre o auxílio emergencial e antecipou mudanças no Bolsa Família. Prorrogamos agora, por mais três meses, o auxílio emergencial. Pretendemos em novembro já ter um novo Bolsa Família. O valor será no mínimo de 300 reais. Hoje em dia, a média do Bolsa Família equivale a 192 reais. Vamos passar isso para 300 reais. É um pouco mais de 50% de reajuste.